Um ano atrás, o servidor oficial do Discord do DBD Mobile foi deletado do nada e atualmente o jogo foi totalmente removido da Play Store, ao mesmo tempo que estão começando a aparecer vários vídeos patrocinados de DBD Mobile feito por criadores de conteúdo. Então eu pergunto a você, o que diabos está acontecendo com o DBD Mobile? Já faz um bom tempo que as pessoas vêm me avisando dessas atividades ilícitas do DBD de celular, mas eu acabei esquecendo de falar sobre isso até que eu vi a capa desse vídeo aqui e aí eu percebi que estava acontecendo e quando eu abri o bendito vídeo e vi que era patrocinado pelo DBD Mobile, eu tive certeza que finalmente o DBD Mobile vai receber o rework que eles já estão prometendo há um bom tempo. Pois é, eu não sei se vocês sabem, mas a versão do DBD Mobile da Ásia, ela é muito mais bem trabalhada que a versão da Behavior. Eles têm killers que não tem lá, eles têm mapas, skins e até mods customizados nessa versão tailandesa que nem chegou ainda na versão que nós tínhamos na Play Store. Simplesmente o jogo da própria Behavior era menos completo que um jogo feito pela NetEasy. Ah, eu sabia que a NetEasy era audaciosa quando eles pediram a permissão para fazer um jogo muito parecido com o DBD, que é o IDV. Mas eu não imaginava que eles ainda iam ter a audácia de fazer um DBD Mobile melhor ainda que o da própria Behavior. Os caras são foda, bicho, eles são mais corajosos do que esse ratinho aqui. Enfim, por muito tempo os jogadores vêm pedindo para a Behavior trazer essa versão melhorada do DBD Mobile para o ocidente. Então para a Behavior isso realmente acabou vindo a calhar, pois eles poderiam apenas terceirizar a versão mobile para a empresa NetEasy e em troca eles teriam não só uma versão superior do jogo, como também iriam agradar os fãs sem fazer muito esforço. São dois coelhos e meio numa cajadada só. Mas tem só uma pequena preocupação dos jogadores. O que diabos aconteceu com o DBD Mobile? Por que ele não está na Play Store? Meu Deus, será que eu perdi todo o meu progresso? Calma, chablauzinho. Pode ficar tranquilo, que se você já baixou o jogo, você não vai perder ele. Você só vai ter que baixar a versão da NetEasy quando ela lançar nesses próximos meses. E aí você vai simplesmente conectar a sua conta do DBD da Behavior nessa nova versão. E você não vai perder nada do seu progresso. Pronto, assim você vai conseguir jogar uma versão do DBD Mobile que sofreu total rework visual. E pelo que eu vi, está quase tão bonito quanto o DBD que roda no meu PC. E segundo esse site aqui, onde você vai fazer o pré-registro para poder jogar. E não, eu não estou sendo pago para dizer isso. Aliás, eu queria. O jogo também está mais otimizado agora. E ele vai poder rodar no nosso querido J5 de cada dia. Amém. E o verdadeiro motivo do DBD Mobile ter sido deletado da Play Store, que você não vai escutar nos vídeos patrocinados, é que a versão da NetEasy realmente era a melhor versão. E a Behavior preferiu incorporá-la e fazer um update nela do que manter a versão original que estava na Play Store. Mas tem um pequeno porém, pois não é todo mundo que gosta dessa versão. Eu já vi um pessoal que prefere a versão do DBD Mobile da Behavior, pois a câmera do DBD da NetEasy é um pouquinho diferente. Então, para vocês, eu diria Rest in Peace. Mas vejam pelo lado bom. Ao menos tem algumas coisas novas e interessantes que você pode gostar no DBD na NetEasy. Primeiro, além dele estar mais leve, ele vai trazer finalmente o passe de batalha para o DBD Mobile. Ou seja, você vai poder grindar e ser recompensado com skins e até orcs cells, caso você invista no passe. Além do fato que essa versão também vai trazer o sistema de ranks para finalmente você ter ao menos alguma separação entre os jogadores novatos e os jogadores mais experientes. Mas eu já vou avisando, pois a gente já teve esse sistema no PC. É uma ajuda? É, mas você ainda vai ter partidas com jogadores escondidos em armário e na beira do mapa sem fazer nenhum gerador. Me perdoem a sinceridade. Mas no geral, vai ficar melhor a jogabilidade. Porém, eu ainda tenho outra dúvida. A Behavior é conhecida por quase não gastar nada em propaganda. Aliás, eu mesmo nunca vi um ad do jogo. Porém, agora o DBD Mobile está pagando vários criadores de conteúdo para falar sobre a nova versão do DBD Mobile. O Jubileu está esquisito, chablauzinho. Eu tenho medo. Algo de errado não está certo. Será que a Behavior abriu a mão? Bem, segundo o Torts, que é um grande criador de conteúdo mobile, o link do canal dele está na descrição. Tudo aponta que, na realidade, quem está investindo em marketing é a NetEasy. E não parece que investir em marketing funciona, boys and girls. Pois já passaram de mais de um milhão de pré-registros só nessa nova versão. E parece que vai ser sucesso. Será que é cedo demais para dizer que a NetEasy salvou o DBD Mobile? Novamente, eu queria dar créditos ao Torts por boa parte das informações. Link do canal dele na descrição. Mas no fim das contas, o que eu quero realmente saber é se o DBD Mobile tem o Clown. Para eu poder aplicar o conhecimento do TCC de 143 páginas ensinando como jogar de palhaço, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.